Hoje o De Papo veio até o restaurante Number 7, um dos mais prestigiados de Balneário Camboriú. E o nosso anfitrião é o Mário, proprietário do restaurante. Tudo bem, Mário? Tudo bem, um prazer tê-la aqui, Ana Cláudia. Prazer é todo nosso, muito obrigada por estar nos recebendo, nos proporcionando essa experiência turística e gastronômica também, né? Afinal de contas, o Number 7 já pode se dizer que é tradicional aqui, né? Já pela idade, é uma cidade nova, Balneário Camboriú tem 55 anos e nós estamos aqui há 10 anos. 10 anos de muita história pra contar. Bastante, muita história sim. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo de desenvolvimento do restaurante, quais são os diferenciais da casa. Bom, nossa ideia principal desde o início foi ter um restaurante diferenciado na beira do mar, aqui em Balneário Camboriú, com uma gastronomia diferenciada. O nosso lema é Soul Time, que seria o tempo pra alma e a gente acredita que realmente você precisa ter esse tempo de sentar com os amigos, comer bem, tomar um bom vinho e se sentir em casa. Então, acompanhado de uma boa iluminação, de uma boa música, de obra de arte. A gente começou no início só com artistas catarinenses, o agente acabou expandindo, mas nós trocamos sempre os quadros, a decoração das mesas. Tu tens uma relação bem estreita com a arte, né? Sim, eu gosto bastante. Com essa parte toda de estar por dentro e inteirado de tudo que acontece por aqui. Sim, gosto muito. É uma coisa que eu me dedico até um pouco agora, pela falta de tempo, mas eu gosto bastante. Como é que funciona esse processo da arte aqui no restaurante? Tu tens as peças expostas, o público está à disposição do público que vem aqui, que frequenta? Sim, eu tenho um amigo que é um negociante de artes, então ele me traz algumas coisas, outras coisas são minhas, que eu fui adquirindo durante o tempo e está tudo à venda, na verdade. Artistas daqui, de onde? Sim, daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, e muitos artistas nos procuram para fazer as suas exposições, então isso é bem legal, vai criando uma coisa diferente. Sim, com certeza. Agora tu comentaste da decoração, que está sempre em rotatividade, tu está sempre trocando, por que acontece isso? Enjôa, vamos trocar? Ou por que essa ideia de trocar esse ritmo? É que a gente vê que a maioria dos restaurantes não renovam a cardápio, decoração, essas coisas, e eu acho que isso é muito importante. O cliente que é nosso de sempre, eu acho que nós temos que proporcionar que ele venha na casa e também veja coisas diferentes, que a gente também traga as novidades, não só na gastronomia, como também na decoração. Agora falando um pouco de gastronomia, então já que tu entraste no assunto, tu tens um chefe, que é teu parceiro, trabalha contigo há muito tempo aqui, né? Que é o Denis, isso? É, nós temos o Denis, o Denis é mais do que um chefe para a gente, meio filho também, ele entrou aqui com 18 para 19 anos e está conosco há 10 anos, desde o início. E qual é o estilo de cozinha da casa? É uma cozinha contemporânea, é uma cozinha internacional contemporânea. Nós gostamos também de pegar alguns pratos bem tradicionais e renovar um pouco esses pratos. O Denis tem uma capacidade incrível e realmente a gente acaba desenvolvendo bastante novos pratos. Agora em dezembro, inclusive, a gente entra com o cardápio novo para o verão e também com uma nova carta de vinhos. Sempre se adaptando e se renovando para cada estação, cada temporada. Agora, uma coisa interessante de se comentar é que o Denis, enfim, o teu staff aqui da casa, eles cuidam muito do tratamento com o público também, né? Isso é diferenciado. Sim, a gente busca muito isso, no tempo para a alma você tem que ter pessoas gentis, pessoas educadas, tem que ter também um bom tratamento. Não é um restaurante fast food. É um tempo de sentar, curtir os amigos e com isso vai também um bom atendimento, é claro. E ele tem essa preocupação em personalizar os pratos, caso haja necessidade? Sim, o Denis, ele tem um grande diferencial justamente pela capacidade dele de criatividade, de mudar. Nós temos uma flexibilidade muito grande nos pratos, então acabamos criando isso. Os clientes que vêm muito gostam de mudar a proteína do prato, então a gente muda. Ah, eu tenho a restrição alimentar, a gente muda também, a gente faz bem ao gosto do cliente. Agradar todos os gostos, né? Para agradar todo mundo. Em relação à tua cozinha, eu fiquei sabendo que tu tens também o material, enfim, a tua obra-prima, ela vem de alguns lugares bem específicos, né? Sim, nós temos quase uma cozinha autoral, é quase tudo feito aqui na casa. Então os pães são feitos aqui, as massas são feitas aqui, então nós buscamos desde uma farinha especial. Os ovos são ovos caipiras, de um pessoal que a gente pega no interior, de perto de Joinville. O porco da feijoada é de um sitiante que cria o porco, mata o porco, e então vem tudo fresquinho. É diferente, as verduras são orgânicas, a manteiga também é um pessoal que faz ali no interior. E isso acaba dando um gosto diferente na comida também, além da qualidade. E eu queria agora que tu comentasse um pouco sobre a tua relação do Mário com a cidade. Bom, eu na verdade, a primeira vez que visitei Banoiari foi em 1975, eu tinha somente 11 anos. Eu sou do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto. E naquela época eu já gostei, depois de muito tempo já adulto, eu tenho um relacionamento que é uma pessoa de Blumenau, e eu acabei, vinha muito pra cá. E acabei saindo de São Paulo, que eu estava um pouco cansado de São Paulo, uma cidade muito grande, e acabei me mudando pro sul. Então, na verdade, a gente comprou o primeiro apartamento aqui em 94, já há muito tempo. Então, desde 95, quando o prédio ficou pronto, e a gente frequenta constantemente. Desde antes desse boom todo das grandes construções? Sim, desde antes. E tu achas que o number seven... Por que que tu escolheste, assim, em Balneário, pra colocar o number seven? Tu sempre tivesse essa paixão pela cozinha, né? Desde cedo, enfim. Sim, eu tenho... Em casa, a nossa família tem uma tradição culinária. Todo mundo gosta de cozinhar, desde avó, avô, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos. Inclusive, meu irmão cozinha muitíssimo bem. Já tá no sangue. É, a gente gosta, a gente aprendeu desde cedo. Então, eu tenho essa afinidade. Então, o chefe aqui é o Denis, ele quem vai pra cozinha. Mas a gente viaja bastante, a gente traz referências. É legal porque ele entende super bem. Sim. Ele tem uma facilidade de entender isso. E a gente acaba criando muita coisa nova também. E Balneário é uma cidade muito gostosa. Você tem, além da praia, óbvio. A choveu, você também tem o que fazer. Você tem shopping, é legal de andar. É uma cidade ainda bem segura. Nós temos uma decadência da sociedade de uns anos pra cá. Mas isso é normal da economia, que tá voltando a melhorar. E é uma cidade, comparativa com as outras cidades do litoral, ou grandes cidades, muito mais segura. Tem uma diferença bem disparada ainda. É. Você tem uma qualidade de vida muito superior. Tanto que é por isso que você vê, morando na cidade, muita gente que tá vindo do interior, até do Mato Grosso. Vem de São Paulo, muita gente do Paraná. Interior aqui, o oeste do estado. Gaúchos, que acabam vindo morando aqui, depois da aposentadoria. A gente vê muito, né? Muito, muito. Desse sonho sendo realizado. Exato. E a gente vai ficando por aqui, então, com esse cenário, com essa companhia, nesse ambiente maravilhoso. Mário, obrigada por nos receber mais uma vez. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.